Você quer saber como analisar e principalmente performar melhor com publicidade ads, ou product ads, ou mercado livre ads, sim, os anúncios patrocinados do mercado livre? É sobre isso que a gente vai falar, como analisar cada indicador e o que você tem que fazer se você não estiver tendo resultado para amplificar e melhorar o seu resultado. Inclusive, se esse assunto te interessa, lembre-se de se inscrever aqui no canal da Universidade Marketplace, nós somos hoje a maior consultoria para a Marketplace do Brasil e o maior consultor do mercado livre em toda a América Latina. Eu sou o Alexandre Dogueira, senhor e fundador da Universidade Marketplace, e agora vamos embora para o vídeo. A publicidade dentro dos Marketplace, e no caso a gente vai falar especificamente de product ads do mercado livre, ela é um grande potencializador do seu negócio. A gente tem cada vez mais negócios, empresas e vendedores e empreendedores vendendo no mercado livre em todos os Marketplace. Então, cada vez mais é necessário que a gente faça ads, e principalmente se você quer crescer, se você quer escalar, por isso que a gente vai falar sobre cada um dos indicadores relevantes dentro desse negócio. Então, são indicadores que a gente vai passar por todos eles. O primeiro indicador, ele está logo na cara do teu relatório, quando você clica no menu publicidade, e ele traz ali vendas por publicidade. É exatamente isso que ele está te mostrando. Ele está te falando que dos anúncios que você tem promocionados ali, com ofertas ativas na publicidade, que você ativou a publicidade, quantas vendas foram geradas por publicidade daqueles anúncios. E logo do lado, ele tem vendas sem publicidade. Daqueles anúncios, quantas vendas sem publicidade foram geradas. E esse primeiro gráfico, esses primeiros indicadores, ele já mostra um grande poder do ads. Em contas novas, esse indicador de vendas por publicidade, ele vai ser muito, 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 muito maior do que a venda orgânica, porque você tem que ganhar relevância. Em contas que já vendem, normalmente isso acontece e tem um equilíbrio entre essas vendas, tá? Então você tem uma proporção e é um equilíbrio mesmo. Você não deixa de fazer vendas, você faz mais vendas e elas se equilibram. Para você equilibrar mais ainda a venda sem publicidade, com a venda por publicidade, do teu anúncio, dos seus produtos, da sua conta, você tem que utilizar o Full Films, por exemplo, ou o Flex, critérios de relevância logística dentro do mercado livre. Ajudam você a equilibrar aquilo. Por quê? O teu anúncio já está sendo muito mostrado. Mas ele também tem a relevância que traz venda orgânica, que são esses serviços logísticos que são muito importantes para você poder desempenhar. Legal, Alevi, os dois indicadores sobre venda por publicidade e venda sem publicidade, a gente começa já o primeiro indicador, a impressão. O que são as impressões, né? As impressões são exatamente o que ela quer dizer, né? É muito simples de entender. Quer dizer quantas vezes os anúncios que você colocou na publicidade, eles foram expostos em um resultado de busca. E ali já começa o primeiro indicador. A gente vai analisar os indicadores e a gente vai ponderar o seguinte em todos os indicadores. O que fazer se ele não estiver bom ou se ele não estiver dando sequência para o próximo indicador? Porque são indicadores que estão ligados. Eu tenho que ter impressão para ter clique, para ter venda, para ter um resultado de investimento interessante. Então, cada indicador você tem que ir vencendo as etapas, porque o anúncio tem que passar em todas essas etapas. Ale, mas eu estou olhando aqui, o meu anúncio nem imprime. Tem vários pontos que podem levar a isso, tá? O primeiro ponto é você colocar muitos produtos que teriam o mesmo objetivo de busca. Por exemplo, garrafa azul, garrafa plástica. Eu vou lá e ponho todos os modelos de garrafa plástica que eu tenho. E eu tenho 150 modelos de garrafa plástica na mesma campanha. O Mercado Livre vai ter que escolher quem mostrar quando tiver garrafa plástica. Então, hoje eu não recomendo que você tenha produtos com o mesmo objetivo de busca, as mesmas palavras-chave dentro da mesma campanha em grande número, tá bom? Porque ele vai ter que optar entre mostrar A e mostrar B ali na hora de exibir. Então, você vai ganhar o leilão, né? E você vai ter que realmente aparecer com aquele produto. O segundo fator que pode estar representando para você uma não impressão é que você pode estar utilizando palavras-chave erradas. O que quer dizer com isso? Eu quero dizer que você não está usando as palavras da forma correta e isso não está te posicionando ou não está gerando busca para aqueles termos. Outro ponto, analisa mercado. Porque sim, se você estiver num mercado pequeno e existem aqueles micro nichos bem pequenininhos lá dentro que às vezes não tem resultado de busca. Então, não vai ter como você ter um milhão de impressões nesse anúncio em um dia ou em 15 dias ou em um mês se o mercado daquele produto é pequeno. Então, alinha a tua expectativa entendendo o tamanho do teu mercado para você poder entender também qual é a tua expectativa de impressões. Visto se o seu título e a sua ficha técnica estão ok, estão coerentes, estão com as palavras-chave corretas, ele deve começar a imprimir você. Lembrando que ele imprime mais e mais e mais as contas mais relevantes, as suas ofertas mais relevantes e principalmente o que mais converte. Então, ele vai imprimir um anúncio novo? Vai. Mas ele vai imprimir muito mais. Às vezes, um anúncio seu tem várias rendas e uma conversão altíssima. Porque ele sabe que aquilo é muito melhor para um comprador. Aquilo ali está muito mais direcionado. Então, a gente falou das impressões. O próximo ponto, logo depois, são os cliques. Para eu ter clique, eu tenho que ter impressão. Se eu não tenho impressão, eu não vou ter clique. Lembrando que a impressão você não paga nesse modelo de produto de ads. Em outros modelos, tem pago ali também por visualização. Mas aí você paga por milhares de exibições e não é esse modelo especificamente. Dentro do modelo de cliques, a gente paga o clique. Então, todo clique conta. E aí, o que você vai fazer? Ali, não estou tendo clique, então eu estou tendo impressão, mas as pessoas não estão clicando no meu anúncio. O que você tem que rever? De novo, palavra-chave. Por quê? Às vezes, pega camiseta. Existe camisa polo com bolso ou sem bolso. E aí, lógico, as pessoas colocam lá sem bolso, né? Porque às vezes as pessoas vão buscar realmente sem bolso. Mas será que você não vai aparecer também para uma busca camisa polo bolso? E aí, isso não vai gerar um clique para você. Então, toma cuidado com as palavras-chave que você está usando, se elas não têm coerência com o seu produto, se elas realmente não refletem o seu produto. Porque se elas não refletirem, a pessoa vai ver a foto do teu produto e ela não vai clicar. Então, você vai ter muita impressão e pouco clique. Outro fator que não nos leva a ter clique é a tua primeira página. Se você analisar o resultado de busca hoje de notebook, todo mundo usa a mesma foto, porque a foto que a indústria traz é o mesmo fundo de tela, com a mesma foto, na mesma posição e etc. Se isso estiver acontecendo com você, é por isso que você não está tendo clique. A tua primeira foto, ela tem que chamar a atenção do comprador dentro da série do mercado livre, mas tem que chamar a atenção do comprador. Então, reveja a tua primeira foto. Porque se eu revir, as palavras-chave estão corretas. Eu estou aparecendo para as pessoas e para as palavras corretas. Mas eu não estou tendo clique, eu vou rever a minha foto agora. E aí sim, você vai tomar uma ação sobre a sua foto se precisar. Beleza? Porque a impressão a gente estava tendo. Próximo indicador, depois que a gente tem impressão, eu tenho clique agora e eu não tenho vendas, que é o nosso indicador. Indicador de vendas, ele é dividido em dois tipos de vendas. Vendas indiretas e vendas diretas. A venda direta é a venda que eu vi o teu anúncio patrocinado lá, cliquei, entrei e já comprei. Isso é uma venda direta. O produto que eu cliquei é o produto que eu comprei. A venda indireta, ele é um indicador de que eu entrei num produto específico, então eu entrei no primeiro anúncio que estava patrocinado e eu comprei outro anúncio desse vendedor. Então é uma venda indireta. E hoje o Mercado Livre não mostra quais são as vendas indiretas que nós fizemos. Ele só mostra que teve uma quantidade e um valor dessas vendas. Normalmente essas vendas indiretas, elas ficam na sugestão de produtos ali embaixo do seu item. Então entra nesse item e vê o que ele está sugerindo ali, mais produtos do vendedor. Provavelmente você está levando a venda para esse outro anúncio. Às vezes está aparecendo um produto mais barato, um modelo de um anúncio mais barato dentro dessa publicidade. Se para você estiver tudo ok, tudo bem. Se você quiser mudar, você pode reprensificar aquele outro anúncio ou testar esse mesmo anúncio na publicidade. Então às vezes sim, a gente deixa vários anúncios que estão gerando mais venda indireta do que direta. Porque o que me interessa é faturamento no final de tudo. Ale, não estou tendo vendas, Ale. O que eu faço agora? O que você vai fazer são analisar critérios de conversão. O cara conseguiu te achar na busca, ele achou a sua primeira foto atraente, clicou para entrar e ele não converteu. Primeiro motivo para não converter, produtos de etiquete mais alto ou de alta necessidade de tempo para escolha. O que é isso? Produtos que você pensa mais antes de comprar. Você compra um produto de mil reais de uma forma por impulso, é diferente do produto de vinte reais, porque muitas vezes você já entra, já compra, já coloca e vai embora. Então tem nichos e segmentos, e aí você tem que estudar o teu nicho, por isso que eu falo que tem que estudar, tem que parar de dar sorte, na vida tem que estudar. Você tem produtos que dependem do maior tempo de pesquisa, de maturidade do comprador. Uma vez a gente acompanhou uma campanha em escapamentos de moto, aqueles escapamentos caros para moto mil, moto de 800 cilindrados, o custo de Aedes era alto mesmo, porque não era um produto que a pessoa entrava e já falava, que legal, vou comprar agora e agora eu quero ele. Era um produto que demandava um tempo maior de escolha. Primeiro fator é esse. Ale, não é isso, meu produto não tem isso, então agora vamos para os fatores de conversão. Primeiro a gente já vai ficar nas fotos, porque eu entrei pela tua primeira foto, mas eu cheguei lá e não tem mais foto. Ou eu cheguei lá e as fotos não estão claras. Me gerou insegurança? O comprador não vai comprar em você, então analisa como é que estão as tuas fotos, se elas passam segurança. Outro fator, avaliações do seu anúncio. Tem hora que a gente tem avaliações muito ruins lá dentro, então as pessoas podem entrar e ver avaliações ruins e não comprar. O que você faz? Se for esse seu caso, printa as boas avaliações, tira o print da tela, edita e coloca como foto no teu produto. Isso já vai te ajudar a evitar que a pessoa entre lá nas avaliações. Ale, está tudo zero também com as avaliações. O próximo fator que você vai analisar novamente é o teu título e a tua ficha técnica. Porque se você mais uma vez estiver trazendo as pessoas erradas, que não são as pessoas que querem comprar aquele produto, estão entrando por causa de algum termo que você colocou e não se aplica a ele, as pessoas não vão comprar, quando eles entrarem e verificarem o detalhe. Descrição é um fator de conversão. Se a pessoa ficou com dúvida, ele vai lá olhar a descrição e se gerar mais dúvida, se ele não tiver certeza, ele não vai comprar. Então revisa também a tua descrição dentro desse anúncio, é muito importante que ele seja revisto. E o último fator e o mais importante de todos é o teu frete. Analise o teu preço e o teu prazo de frete. Eu sei que o preço que coloca é o Mercado Livre, mas analisa o preço e o prazo do teu frete, porque isso pode inviabilizar o produto teu de ser colocado no Aedes. Se realmente está com um preço muito absurdo e você não conseguiu arrumar isso junto com o Mercado Livre, você pode solicitar, está lá em contatos, fale conosco, você solicitar o reajuste de um frete. Nem sempre eles acatam, mas a gente tem que tentar, tá bom? Porque o maior fator de não conclusão de uma conta é o prazo e é o frete. Inclusive, em alguns produtos, pode ser que você entenda que é melhor você passar a barreira do frete grátis, embutir o frete grátis para você atender pelo menos uma região com frete grátis, se às vezes a tua categoria não dá frete grátis quando vai colocando mais quantidade no carrinho. Então, Ale, matei tudo isso e eu não estou vendendo, não está dando certo? Cara, na minha visão não tem compradores não com o teu produto. Se você está me garantindo que tudo isso daí está super bem feito e ninguém está comprando, é porque às vezes não é esse produto que você tem que colocar no Aedes. E nem sempre o produto da nossa curva de alta performance, que é o produto da nossa curva principal de vendas ali dos anúncios, é o que vai ficar no Aedes. Às vezes você põe no Aedes e ele não amplifica, ele não aumenta as suas vendas. Inclusive, sobre amplificar, eu vou falar no funzinho aqui, só para quem fica até o final. Quem não ficou até agora já perdeu e a galera que ficava, vai ouvir uma parada interessante sobre o Aedes também. Agora, os últimos dois indicadores, investimento e atos. Investimento é o que você realmente botou de grana, beleza? Então, você colocou de dinheiro ali dentro da tua publicidade, naquele período selecionado. E para lidar melhor com o investimento, com o valor investido, transforme esse investimento em um percentual de todo o seu faturamento, a gente já vai falar disso. E o ACOS é o quanto que você investiu, representa percentualmente falando, da receita gerada. Para você entender, o ACOS, que é como o mercado de lhe chama, no Brasil e no México é em torno de 10% a 15%. Isso aí são dados de empresas de BI, de Business Intelligence, que é a empresa de inteligência de dados, que analisam também isso dentro do mercado livre, tá? Então, aí tem em torno de 10% a 15%. Além disso, um ACOS de 15%, meu Deus, eu vou gastar 20% do meu valor vendido? E agora vem a principal dica. O Aedes, ele é um amplificador de vendas. Ele é um amplificador de resultados de busca. Então, ele pega tudo que pode ser indexado, seu título, ficha técnica, e ele te amplifica. Então, mesmo que você tenha um produto que vende muito bem, você tem que testar ele no Aedes. Porque, às vezes, tem alguma busca que você não está posicionado e que tem muita venda e que você começa a vender mais ainda, tá? Então, esse é o primeiro fator. Todo mundo tem que usar a Aedes para escalar e para amplificar resultados de busca. O segundo fator, quando a gente vem a nível de investimento, é transformar o teu orçamento do mês seguinte, um exemplo, tá? Eu estou aqui no mês de janeiro. Então, no mês de janeiro, eu vou usar um orçamento baseado no quanto eu vendi no mês de dezembro. Normalmente, a gente indica 3% do seu faturamento. Então, você vai precificar já contando que tem esse custo ali dentro. Então, você vai pegar, vende 100 mil reais e esse mês eu vou investir 3 mil reais agora. Por quê? Porque é um resultado fechado já, já consolidado. Ah, eu pretendo fazer meio milhão esse mês, vou investir 3% de meio milhão. Não, né? Porque se você não vender meio milhão, você botou mais dinheiro do seu lucro que não estava previsto ali dentro. Por que do faturamento todo? Porque as pessoas são injustas com o Ads. Eles querem analisar o Ads só do resultado que ele gerou ali. Só que o Ads, ele ajuda a trazer relevância para a tua conta. Aquece sim outros anúncios porque a tua conta fica mais relevante. Então, você vende mais como um todo. Se você vende mais como um todo, pega esse percentual e traz para dentro do seu negócio que você vai parar de ficar fissurado só no arco daquela campanha. E aí, você vai deixar de desativar campanhas que, às vezes, são campanhas rentáveis para os seus produtos hoje em dia. Então, é assim que a gente analisa. Volta nesse vídeo, vai pausando ali, vai ouvindo, vai anotando, vai criando essa análise. E, como rotina, você vai olhar diariamente e você vai agir semanalmente com grandes mudanças dentro do seu Ads. É outro fator de fechamento. Se você gostou, deixa aqui o seu like, o seu gostei para a gente. Comenta como é que está sendo a sua relação com o Ads. Marca alguém que precisa ver. Manda esse vídeo para alguém que precisa ver, porque também é muito importante. Se você quiser saber como é que a gente pode ajudar o teu negócio a crescer, até porque hoje a gente faz análise de campanha de Ads com nossos clientes de consultoria, por exemplo, dentro da consultoria, lembre-se que a Universidade Marketplace é a maior consultoria credenciada do mercado livre na América Latina inteira. E para você estar com a gente, para você entender como é que a gente pode te ajudar, aqui embaixo tem um link para você falar com o nosso time, e o nosso time vai entender a melhor forma de te ajudar. Um grande abraço, faça Ads. Não tenha medo dele, faça com sabedoria e realmente aumente os seus resultados. Um grande abraço, faça um grande abraço, faça um grande abraço,